Alcarte Ponto Net, cheguei na segunda etapa da Copa São Paulo-Granja Viana. Esse que você viu é o macacão do Marco Dias, o outro da Hotax, que já o ano passado disputou o Mundial de Hotax lá em Alain, nos Emirados Árabes. E tá fazendo a temporada, acabou de ganhar a corrida da Hotax DD2. Marco, primeiro, vamos falar um pouquinho da corrida de hoje aqui. Liderou de ponta a ponta. Fala um pouquinho dessa corrida, foi tranquila como pareceu pra gente? Não foi nada tranquila, porque eu acabei ficando sem freio, na metade da corrida. Eu arrepistrei um equipamento que eu tive problema de freio, mas deu pra levar. É um kart que tem uma reduzidinha que dá pra compensar. E a sorte foi que eu abri uma boa vantagem no começo e o Guzzi vinha atrás, tirando dois, três décimos e não foi nada fácil a corrida, foi bastante. Agora você já caiu com os DD2 desde o ano passado, na Mundial você fez lá de DD2. Mas explica um pouquinho o que é a maior diferença do DD2 para os outros kart que a gente está acostumado a ver é as duas marchas, né? Ele não é um shifter com seis marchas, nem um 125 sem nenhuma. Qual é a diferença ali na hora de pilotar essas duas marchas? O que tem que mudar na cabeça do piloto? Olha, é um pouco mais simples o meu shifter, que tem seis marchas pra você administrar. É um motor que tem um pouco menos de cavalaria, mas é uma tocada um pouco mais simples, né? É uma marcha numa relação mais curta e uma marcha longa pras retas, né? Isso aí deixa o kart bem mais confortável do que o shifter, entende? E a marcha reduzida, né? A primeira ali, vamos dizer assim, vocês usam ela pra reduzir mesmo a velocidade? Ela é um freio motor ou vocês têm que pisar mais o pedal e ela só dá o torque pra saída? A gente acaba... é simultâneo a freada e a reduzida, entendi, né? Então, a freada desse kart é muito eficiente, por ter freio nas quatros e o motor ainda ajudar um pouco. Foi o que me deixou ainda andar bem, mesmo com muito pouco freio, a reduzida me ajudou muito. Legal, e planos aí? Você ficou um tempo fora do kart, correu até 2005, correu o Mundial de Milan, de Jastro? Tá voltando agora de... voltou ano passado? Tem planos aí pra essa volta no kart? A minha meta é ir pra Portugal representar o Brasil de novo. De novo, Portugal esse ano tem o Mundial de Algarve nesse ano. Então, a grande aqui você faz o ano inteiro aí? O ano inteiro nessa categoria. Legal. A minha meta é chegar em Portugal de novo e fazer o meu kart mundial. Legal, esse é o Marco Dias aqui no allkart.net, valeu!